Eu tenho dito que os ânimos no Congresso Nacional, no Senado, eles mudam como o tempo de Curitiba. De manhã é um, de tarde é outro. Na semana passada era um ânimos com relação a essa questão do voto secreto. Esta semana, na quarta-feira, totalmente diferente, tanto que fez com que passasse e fosse aprovado na CCJ e já está no plenário e a mesa já colocou em pauta, já abriu a primeira discussão rápido. Agora, até a semana que vem, não sei como é que isso vai estar. Eu tenho ouvido muitos senadores se manifestando, contrariamente à abertura do voto secreto na sua totalidade. Tenho ouvido muito mais se manifestando pela abertura total do voto no âmbito do Parlamento previsto na Constituição. Como isso vai acontecer até a semana que vem, não temos como afirmar. Mas eu acredito que a pressão da sociedade e a vontade dos parlamentares, da maioria, deve prevalecer, que é pela abertura do voto em toda a sua extensão no âmbito da Constituição.